Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar, tratar dessa questão que caiu no concurso de 2018 para o cargo de procurador na Assembleia Legislativa de Roraima. A questão tratava, a respeito, como nós veremos aqui, da classificação das sentenças. Eu leirei aqui para os senhores e os senhores verão claramente isso. Segundo o Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, assinale a alternativa correta. E ele apresenta quatro alternativas. Temos que ver qual delas é a correta. Vou até grafar aqui de verde. Qual é a correta? Vou fazer melhor, marcar texto. Qual é a correta? Bom, vamos lá. A homologação da desistência da ação é uma decisão definitiva e a verificação da ausência ou de interesse processual é terminativa. Alternativa B. O acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem é uma decisão definitiva e a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação é uma decisão definitiva. E por aí vai. Alternativa C. A homologação da desistência da ação é uma decisão definitiva e a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação é uma decisão terminativa. Alternativa D. A homologação da desistência da ação é uma decisão terminativa e a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação é uma decisão definitiva. Bom, quanto à classificação das sentenças, talvez as principais delas é o seguinte. Nós podemos ter sentença classificada quanto ao objeto e aí, quanto ao objeto, a sentença pode ser declaratória e pode ser constitutiva como ela pode também ser condenatória. Há ainda uma outra classificação que aprofunda essa e vai ainda falar em sentenças executiva latocenso e sentenças mandamentais. Mas aí é um tópico que foge a análise aqui do nosso conteúdo porque, como eu falarei aqui agora para os senhores, essa primeira classificação não nos interessa porque a classificação que a questão está nos cobrando é a classificação da sentença quanto à análise do mérito, quanto à resolução do mérito. E quanto à resolução do mérito, a sentença pode ser definitiva ou pode ser, como a questão indica, sentença terminativa. Sentença definitiva é aquela que analisa o mérito, ou seja, define de uma vez por toda a questão jurídica discutida no processo, ao passo que a sentença terminativa é aquela que terminou com o processo mas não resolveu o mérito. Daí não se trata uma sentença meramente terminativa, que ela resolveu, ela terminou com o processo mas ela não resolveu o principal problema, a questão jurídica discutida no processo, mérito daquela demanda. Então essa é, como está indicando aqui as questões, a classificação, a questão trata da classificação da sentença quanto ao mérito, classificação quanto à resolução de mérito, que é o que está no 485 e no 487. A sentença, a definitiva, estão no artigo 487, as terminativas, artigo 485. É uma questão razoavelmente fácil, a ideia é ter conhecimento do texto da lei, não sei precisar, mas muito provavelmente, essa é uma questão que não poderia ser resolvida com o texto da lei, se eu não podia fazer com consulta ao Código de Processo Civil. Os senhores verão que conhecendo aqui, tendo acesso ao Código de Processo Civil, é muito fácil, porque a resposta é leitura do texto de lei. Então, alternativa A. Está lá. A homologação da desistência da ação é uma decisão definitiva. Decisão definitiva é aquela que resolve o mérito. Então, está afirmando que há resolução do mérito. Artigo 487. E a verificação da ausência ou de interesse processual é terminativa. Terminativa é aquela que não resolve o mérito. E está lá no artigo 485. Pois bem, vejamos se é isso mesmo. Lá no artigo 485, está dito o seguinte, o juiz não resolverá o mérito quando... Aí tem lá alguns incisos. E aí ele vai dizer, no inciso sexto, verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Ausência de legitimidade ou interesse. Então, verificação da ausência ou de interesse processual é terminativa. Então, a segunda parte ali da alternativa A, essa aqui, está correta. Isso aqui está correto. quando não tem interesse processual. E interesse processual seria o que mesmo, senhores? Qual é a, vamos dizer assim, natureza jurídica de interesse processual? Interesse processual é condição da ação, né? Condição da ação. Vamos verificar a condição da ação. Deixa de resolver o mérito. 485. Primeira parte aqui da resolução está dizendo que a homologação da desistência da ação é uma decisão definitiva que resolve o mérito. Será que é isso mesmo? Vejam o que se encontra do inciso oitavo do artigo 485. Não haverá, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Significa dizer que essa primeira parte aqui, está equivocada. Não é definitiva, nada. Não há resolução do mérito quando o camarada desistiu da ação. Quando ele desiste da ação, não há resolução do mérito. O que eu destacaria com os senhores aqui, é que o Código de Processo Civil ele trata da possibilidade do regramento da desistência da ação. Eu só acho aqui para tratar com os senhores. não está marcado aqui. Eu queria ver com os senhores. vou ficar devendo, depois eu passo em outro momento. Os senhores momentos da estabilidade. Achei aqui. Não. bom, não vou tomar o tempo mais desse vídeo. queria tratar com o senhor a estabilização da demanda, mas me fugiu aqui o número do artigo e depois a gente complementa isso em uma outra passagem. Bom, então essa alternativa A ela está por óbvio errada. Está de todo errada. Vamos, portanto, a alternativa B. Está dizendo lá o acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem. Então, convenção de convenção de arbitragem convenção de arbitragem é uma decisão definitiva. lembrando que a decisão definitiva é quando há resolução meritória. Resolução do mérito. Então, haveria de estar no artigo 487. E a homologação da renúncia à pretensão renúncia à pretensão formulada na ação é uma decisão definitiva. Então, vamos lá. vejam aqui. A homologação da renúncia... Não. Não era isso que eu queria. Era isso aqui. Renúncia à pretensão formulada na ação é uma decisão definitiva. Eu já queria começar com os senhores destacando o seguinte. Olha aqui. Renúncia a pretensão é diferente de desistência da ação. São coisas distintas. Vejam. Aqui o próprio nome está a indicar. Aqui ele está renunciando à pretensão. aqui ele está desistindo da ação. Então, aqui é o Instituto de Direito Processual. Ao passo que aqui ele está renunciando. Vejam, renúncia, direito material. Está renunciando à pretensão manifestada na ação. Veja, renúncia à pretensão formulada na ação. A própria portuguesa ajuda. Ele não está meramente desistindo da ação. Ele está renunciando ao que ele está brigando na ação. Ao que ele está questionando na ação. A pretensão que ele formulou na ação, ele está renunciando. Você imagina que a pretensão formulada é um direito de crédito. Ele estaria renunciando ao direito de crédito que ele afirmou ter, que ele afirmou pretender. Então, renúncia à pretensão é direito material. Sendo direito material, relaciona-se mesmo com o mérito. Então, daí, vocês vão encontrar lá no artigo 487, inciso terceiro a linha C do CPC, a afirmação de que haverá resolução do mérito quando o juiz homologar, como está na afirmativa para os senhores, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Aqui, o que trouxe foi na ação. Beleza? Então, a segunda parte, mais uma vez, a segunda parte da assertiva aqui está correta. Mas a primeira está equivocada. O acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem é uma decisão definitiva? Resolve o mérito? Não. Vejam o que está no artigo 485, que é aquele que diz que o juiz não resolverá o mérito inciso sétimo quando ele acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. Quando uma da parte alega existir convenção de arbitragem e o juiz acolhe esse pedido, ele está justamente dizendo que ele não pode julgar o mérito. A existência da convenção de arbitragem retira do juízo a possibilidade de julgar a demanda. Tá bom? A existência de uma convenção de arbitragem quando as partes elegem um juízo arbitral, elas estão denegando a justiça arbitral. Elas estão retirando do Estado juiz a possibilidade de julgar a demanda uma vez que uma das partes acolha uma das partes aleguem a existência dessa convenção de arbitragem. Tá bom? Bom, então, essa alternativa ela também está equivocada por essa primeira parte. Próxima alternativa, alternativa C. A homologação de desistência da ação é uma decisão definitiva. Poxa, nós já vimos que não, né? E a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação é uma decisão terminativa. Aqui está tudo errado, né? Está invertido. Desistência da ação. É uma questão que envolve o processo. Então, aqui ele não julgará o mérito. Não julgará ou não afetará, né? Porque não julgará pode gerar confusão. Nenhum dos casos ele vai julgar. Ele vai meramente homologar. Então, botar não não vou botar julgará, tá? Não resolverá não resolverá o mérito. Se ele não resolverá o mérito a desistência da ação ela é portanto uma decisão que não resolve o mérito uma decisão terminativa. Já por outro turno a renúncia a pretensão formulada. Renúncia à pretensão. a renúncia é uma questão de direito material o que vai acarretar portanto uma resolução do mérito. Havendo resolução do mérito a renúncia é uma decisão definitiva. Da onde nós extraímos isso? No primeiro caso aqui artigo 4 8 5 inciso 8 o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Por sua vez embaixo artigo 4 8 7 inciso terceiro a linha C haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então aqui quando diz a homologação da desistência da ação é uma decisão definitiva está errado. De definitiva não tem nada. Da mesma forma a homologação da renúncia a pretensão formulada na ação é uma decisão terminativa. De igual maneira está errada uma vez que de terminativa não tem nada. não vou voltar também essa a linha alternativa C está equivocada errada. então a linha é assertiva mentira a linha D é a última confunde tem umas que tem vai até a E então a última a D alternativa D A homologação da decisão da desistência da ação é uma decisão terminativa já vimos desistência da ação envolve processo se o camarada desistiu da ação não resolve o mérito perfeitamente terminativa está correto e a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação é uma decisão definitiva mais uma vez renúncia a pretensão envolve direito material logo resolve o mérito sendo assim uma decisão definitiva está certo fundamento normativo do primeiro caso artigo 485 inciso oitavo embaixo artigo 487 inciso terceiro a linha C do CPC essa assertiva por sua vez ela está corretíssima então dentre as assertivas aqui está correta gabarito gabarito de Diego professor Diego muito bem acertou danado senhores obrigado pela companhia de vocês aí mais um vídeo tratando de uma questão de concurso fiquem todos com Deus e até uma próxima tchau